E aí galerinha do YouTube, muito nervosa, retrô, pois é, eu tava conversando aí com o conhecido meu e a gente falava dos jogos de mascotes do Playstation 1, dos 32x, né, 32 bits só que nessa era aí, pra mim, eu não curti o do Nintendo 64, o Mario lá e na Sega não teve, né, com o Saturno, só sobrou o Playstation 1 com o Crash aqui, né e o Crash foi um dos jogos que eu mais joguei aí na época e a última vez que eu tinha jogado ele depois, foi no emulador, isso lá no 2013, faz tempo aí eu vou, gameplayzinha aqui, muito nervoso, pra gente relembrar desse clássico aqui do plataforma 2.5D, né em 3D, do Playstation 1, vamos lá eu não gosto de muita devagareza não, sabe, nesses games de plataforma, comigo é rápido porque tá andando bem devagarzinho, como eu não tenho o Playstation 1, vai no emula mesmo tem aquela frescura de Usaku, como é que diz, é, salvestates, gameshark, gameguia, sei lá o que é mas, aqui não, eu tô jogando normal e vou ver se consigo pegar essas caixas aqui, muito nervosa tem 42 caixas no level, eu gosto sempre quando o jogo tem assim, 100, 100% pra dar no level, sabe, eu gosto de fazer principalmente esses Crash, eu curto muito o 1, o 2, o 3 mas o 3 é o meu favorito e aqui foi como aconteceu lá com o Sonic na época, não foi os caras só foram acertando a mão no título após no outro ficou muito melhor e vamos lá, que aqui tem muito bônus bônusinho, muito foda e é aquilo, né, desses jogos assim, que tem um objetivo assim na fase, pegar, fazer a porcentagem completa eu gosto gosto demais Crash 3, pô tava também conversando com um amigo meu aí, chegado dos games, quadrinhos e afins, e ele tava comentando sobre o canal aí nem me lembro o nome diz ser fã do Crash mas foi jogar, só foi passar vergonha tá certo, você não é obrigado a ser o fodão do jogo mas diz que ama o personagem, diz que é o seu game preferido e não saber jogar, apanhar, passar vergonha, aí é foda, né aí a desculpa que não é o que? não, o cara passei muito tempo sem jogar eu também passei mais de 10 anos sem jogar no console real, emulador também cadê? não fiz feio não, né não fiz feio em nenhum dos games pra mim aqui e outro também, hein é que o cara aí chegou comentando, disse ei, faz a live eu digo, não não gosto de fazer não faço e não tenho raiva de quem faça também, não porque é o seguinte eu não vou ficar meia, uma hora ou mais aí alguém me assistindo, jogando um jogo qualquer eu, hein já tem muito canal que faz isso por aí e a maioria é ruim, viu tem uns que chega da cala vista assistir mas cada um faz o seu, né eu faço o meu aqui vou rasgando aqui nesse nesse leãozinho subir a 4 que o bicho corre vou ver se eu consigo pegar essas caixinhas aqui porque aqui é a velocidade poxa, quando eu jogava isso na moral mesmo não soltava o botão de correr, viu pegava tranquilo então é isso aí esse negócio de live aqui tá por fora eu isso aí é um atrai vou morrer aqui porque passou uma caixa é um atrai hate do caralho já não basta eles nos comentários eu não quero negócio de live quer conversas instantâneas comigo vai lá pra página do facebook que lá é o lugar porra por isso que eu não gosto de conversar enquanto jogo pelo menos esse aqui tem um como é que diz checkpoint perto da fase, né eita, caceta vou morrer vou pegar aqui agora eu pego uau ae vamos embora deixa eu ver completou o bom desse leve é que é curto se dava pra morrer e pegar as caixas sem perder muito tempo uau é tá massa agora vamos ver aqui tem um level tem um level da fase eu não vou nele não eu vou escolher o o 4 é o 4 é deixa eu ver é esse mesmo vamos embora então é isso aí negócio de live deixe quieto vamos é relembrar revisitar que é muito melhor tá massa vamos lá aí voltando ainda falando do dos carinha aí, né os tais ditos retro games os caras são foda, velho ah, eu espero ah, o que? de uma pessoa que diz que metal wars é obscuro foda eita foda, né metal wars é obscuro sei e isso em pleno 2014 não, mas fora isso eu tava vendo aí no canalzinho mais um vídeo mais recente 2000 e desse ano o cara fez uma lista aí dos jogos obscuros e botou acho que se eu não me engano foi o aquele jogo do homem das cavernas dos penitentos era um obscuro dos penitentos sinceramente obscuro esse nome significa o que? pouco conhecido sei lá, velho hoje em dia só é desconhecido pra minoria e bem pouco viu só pros preguiçosos mesmo que fica esperando um vídeozinho pra ver no youtube acho que nem jogar joga pra pelo menos saber mas vamos aqui vamos pegar esse bônus aqui bem, o jogo ah, eu esqueci de dizer o jogo obscuro era o como é aquele prehistoric man e o demon crest rapaz obscuro sei lá aqui que era o fim de mundo pra essas coisas onde chegava tinha prehistoric man o demon crest eu mesmo mesmo se fosse lá no começo do youtube dos canais se tivesse começado naquela época eu não botaria um demon crest e um prehistoric man numa lista de jogos obscuros não porque eles não são não nem hoje nem na época e nem depois dos emuladores é não é fazer o que cada um tem suas ideias os caras vão na onda de wikipedia né ver que o jogo não vendeu muito mas na wikipedia vai falar só das vendas da fita original não da pirata pirata era o que mais você via na locadora mas vamos lá que aqui tem que ter concentração aqui a lava eita faltou uma caixa porra nada não vamos pro próximo isso aí depois o cara vem aí eita mas não já tem mais de 10 minutos eu vou encerrar o vídeo aqui porque já tá bom não gosto de vídeos muito longos não mas é isso aí esse foi o gameplay conversando alguns assuntos aleatórios aí durante ele e vou ficando por aqui próximo aí eu não sei que jogo é não fiz uma exceção aqui pro crash que é um jogo de mascote que eu curto muito e eu queria trazê-lo aqui pro canal porque eu mal falei acho que nunca falei num vídeo dele aqui no canal mas tá aí o gameplay pra vocês descontrair a gente falando aqui sobre esse assunto e comentem aí o que vocês acharam valeu tamo aí tchau